Cuidado com os falsos profetas, que vem até vós vestido como ovelhas, mas interiormente são lobos em pele de cordeiro. Salve galera! Como é que vocês estão? Mais um episódio aqui do Lúpus em Fábula e, portanto, você, como todos vocês já sabem, não acredita em nada do que você vai ouvir daqui pra frente. Eu sou o Rodrigo Grola, mais uma vez, mais um mês, e mais um episódio que a gente vai gravar sobre questões que eu diria um tanto quanto críticas. Estou aqui hoje com o meu amigo e parceiro de podcast de Cursa Meitri. Hello! E estamos aqui com a psicóloga Gigliana Lima. E aí, Gi, como é que tá? Oi, Grola, tudo bom? Tô bem por aqui. E vamos falar, daqui a alguns minutos, sobre esoterismo, ocultismo e saúde mental. Mas antes disso, vamos para os bons e velhos recados. Então, pessoal, recadinhos aqui do Lúpus em Fábula. Bom, pra começar, eu e o Keller estávamos na dúvida aí já há alguns meses se teríamos outra turma introdutória de mitos modernos ainda este ano. E decidimos que, sim, teremos um curso de arcanos maiores novamente no fim de setembro. Tá? Ingressos já estão disponíveis, estão no post do episódio ou estão nas nossas redes sociais, tanto minha quanto do Keller, nos nossos Instagrams, na arroba regrola, ou arroba cobekeller lá. E até o dia 15 de agosto, se não se enganado, tem o desconto, o cupom de desconto antecipado, que é o famoso descontão, que é onde todo mundo consegue o melhor desconto aí por pegar os seus ingressos primeiramente, né? Os seus primeiros inscritos. Depois disso, os preços ficam regulares. Então, aproveite que vamos ter mais essa turma ainda este ano, isso no final de setembro. Em mitosmodernos.com.br você também consegue verificar as datas certinhas. Lembrando que o curso é ao vivo, nós não gravamos cursos, certo? Então, são dois fins de semana. Programem-se e aproveitem para aprender tarot com essa metodologia que está ajudando muita gente a entender os arcanos do tarot. Lembrando que o Runologia está disponível via Hotmart, esse já é diferente, é um curso gravado, então você pode adquirir a qualquer momento lá em runologia.com.br ou no próprio mitosmodernos.com.br na aba cursos. Tem também o link para o Runologia. E lembrando que ainda existem nossos teclados. Teclado de runas, teclado de grego, teclado de... Porra, tá uma porrada de teclado. Grego não, só pra deixar claro. Grego não, ainda não. O de grego ainda não, mas vai ter em breve. Mas tem uma porrada de outros teclados que estão também lá. Se você for em mitosmodernos.com.br, tem uma aba chamada publicações e por lá você encontra ali os teclados e os links tanto para a Apple quanto para o Google Play para você botar aí no seu celular, tá? Então tem astrologia, tá disponível, né, curso? Tem uma série... Astrologia, astronômico, quatro diferentes de runas. Tem duogan, que é o céltico. Quatro fontes diferentes que aceitam em qualquer aplicativo. Então por lá você localiza aí os nossos teclados, beleza? E acho que por enquanto é só isso. Ah, para quem já é aluno do Mitos Modernos, tá? Pessoal, você está perguntando, ah, vai ter arcanos menores, arcanos de corticiano? Sim, datas já estão programadas. Lá no mitosmodernos.com.br também já dá para ver as datas. Então você que já passou pelo curso de Arcanos Maiores já consegue visualizar em quais dias serão os outros cursos. Certo? Então fique atento por lá. E por hoje é isso. Então, sendo assim, ah, não, como? Não pode ser só isso. Considere nos apoiar em catarse.me barra leafhod, L-I-F-H-O-D. Você, a partir de R$10, consegue apoiar este projeto, dar continuidade a este projeto, certo? Agora sim, é isso. Voltamos para o nosso episódio. Bom, pessoal, antes da gente se apresentar, vamos dar um contexto geral, certo? Para todos vocês que, como nós, já estão há alguns anos dentro deste meio, principalmente nessa era pós-redes sociais, onde você tem grupos de pessoas reunidas virtualmente em algum lugar bizarro, tipo Facebook, tipo Telegram, ou qualquer outra ferramenta que possibilite a construção de grupos. Não é incomum, obviamente isso também não é incomum, em grupos físicos, em, sei lá, em lojas de uma ordem qualquer, ou em terreiro, ou em, enfim, círculos religiosos qualquer, tá? Não é incomum que eventualmente surjam, existam pessoas que têm questões de saúde mental, certo? Aliás, hoje em dia, isso não é exclusividade desses lugares, certo? Obviamente a gente sabe que na empresa que você trabalha deve ter uma quantidade absurda de pessoas com problemas de saúde mental, até porque nos dias de hoje, eu queria muito dizer que isso é pós-pandemia, mas não é, antes as coisas já estavam assim, a gente vive, vamos dizer, um estilo de vida um tanto quanto insalubre para uma série de questões, certo? Então, não é hoje, graças a Deus, não é uma coisa vergonhosa dizer que faz terapia, certo? Mas, porém, contudo, todavia, círculos esotéricos, no geral, têm mais problemas, porque algumas pessoas começam a acreditar que as questões mentais que elas têm são, entre aspas, problemas espirituais, e acabam se enfiando nesses grupos sem o devido tratamento, certo? Então, e por algum motivo muito estranho, nos últimos anos, a quantidade de pessoas que têm chegado nessa situação está aumentando muito. Eu poderia dizer também que talvez isso seja fruto de alguns, sei lá, por palavra melhor, alguns imbecis, principalmente em YouTube, Instagram, TikTok, que ficam postando vídeos falando aberrações, como, por exemplo, que uma questão de esquizofrenia é uma questão mediúnica, quando não é. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre esses pontos, sobre essas questões, e por que, se você tem interesse por ocultismo em linhas gerais, você deveria estar fazendo terapia primeiro, certo? Mas, antes disso tudo, Gi, dá a famosa carterada aí, que é a primeira vez que todo mundo participa, Fala aí quem é você, o que você faz, sua função, essa parada toda aí. Bom, eu sou a Gi, todo mundo chama de Gi. Bom, sou psicóloga, sou especialista em psicologia hospitalar, tenho aí também alguma especialidade em psicologia social, trabalho também como psicóloga aqui. O que mais? Não sei mais o que eu posso trazer do meu mini currículo aí. Tenho vizinhos barulhentos, eu estou apavorada aqui, achando que está vazando todo o barulho, assim, está me dando, né? Não, não vaza. Não, tudo, o que você achar necessário de formação, o que você achar que pode falar, pode falar. Está liberada. Ah, não, sou eu só. Então é isso. Sou eu só. Então. Então vamos ouvir, pode falar. Vamos por partes? Vamos. Vamos começar assolando aqui. Então, Glorosa, você falou um negócio que me pega um pouco, quando a gente pensa que o nosso estilo de vida não é saudável. Eu não acho que eu diria estilo de vida, porque parece que eu estou atribuindo essa responsabilidade à pessoa. Quando a gente sabe que não é só uma escolha pessoal, o que eu como, o que eu visto, a hora que eu durmo, a hora que eu acordo, são coisas que são influenciadas pelo modo de vida da sociedade no meu entorno. Quando é naturalizado que eu acorde às 5 da manhã para pegar o ônibus às 6, para entrar no trabalho às 8, para sair do trabalho e chegar na faculdade às 7, sair às 11, chegar em casa para dormir para acordar às 5, assim, não tem como eu falar que a pessoa escolheu um estilo de vida não saudável em que ela não dorme porque quer. Se naturalizou um padrão de comportamento que fala, mas é novo, aguenta. Aguenta até a hora que não aguenta mais, né? Só que aí, assim, e da mesma forma que eu falo, ah, mas é novo, tem que fazer faculdade, então é assim mesmo. Ah, mas essa mãe sabia que criança chora que ela ia dormir pouco. Gente, não, não, só não. Então, existem questões que estão para o nosso grupo, né, das quais a gente não consegue se furtar. São estresses que são condições da nossa vida moderna, que eu consigo, às vezes, minimizar, lidar de outra forma, mas não colocaria como responsabilidade da pessoa exclusivamente. Tem escolhas que a gente pode fazer, claro, né? Se eu sei que eu já vou ter que acordar às 5 da manhã, eu chegar e ficar numa rede social até às 2, talvez seja gostoso, alivie meu estresse por um lado, mas vai prejudicar meu sono por outro. Então, é... Bom, queria começar também, né, falando um pouquinho disso. Quando a gente pensa, a gente já vai começar falando de saúde mental assim e vou, né, dar vontade, então tá bom. Quando você me falou sobre gravar esse programa, eu fiquei pensando um pouquinho o quanto que no Brasil a gente tem práticas que são culturais, né, que a gente traz de muitas gerações. Ah, porque eu vou benzer, vou tomar um passe, ou eu vou na igreja, né, diante de qualquer sofrimento que pode ser do meu corpo físico ou não. A gente vem de uma história onde a grande parte da população não tinha acesso a cuidados médicos até 30 anos atrás. É muito recente quando a gente fala, ah, mas o SUS é de graça. O SUS é recente. É muito novo. E na mesma mão em que se fomenta... O SUS, se não me engano, surgiu em 1980 alguma coisa. Em 1988 a lei que promulga. Só que até as coisas que se instituírem mesmo, né, alguns hospitais se tornarem estatizados, né, e algumas práticas mesmo que começarem a acontecer, a gente vai pensar em década de 90. Então, assim, um dos nossos grandes sucessos, né, quanto saúde pública, acho que é a vacinação, que a gente tá tendo um retrocesso aí no momento. Visível. Retrocesso absurdo, né? É, infelizmente. Mas, enfim, né, também é outro padrão que a gente tá copiando de esferas internacionais. E acho que a gente vai ter que bolar estratégias pra lidar com isso. Então, nesse cenário, né, eu acho que eu ia fazer o repórter do passado, mas também é legal falar um pouco desse presente que a gente tá vivendo. A gente percebe que até pouco tempo atrás, a pessoa, ela tava num sofrimento físico, ela ia recorrer a meios, né, não médicos pra paliar esse sofrimento. Isso é um problema? Não necessariamente. Isso pode se tornar um problema. Quando a gente pensa que também agora, né, nesse momento atual político internacional que a gente vê, que a estratégia de vacinação tem opositores, né, eu não sei nem como eu chamo essas pessoas tão viscerais, a gente fala pro gente, que momento que a gente perdeu o pé dessa conversa, né, que aí eu tô também recorrendo a outros meios, naturalizando outras atitudes que vão na contramão da ciência. Isso eu tô falando de vacina, né, coisa que pro brasileiro é relativamente básica, é bem conhecida. Quando a gente começa a pensar em tratamento de saúde mental, que é uma coisa que não é física, né, e que a gente percebe preconceito em muitas camadas, né, da sociedade, dos nossos grupos próximos, que algumas pessoas vão chegar e falar ah, não, imagina, isso é frescura. Então, assim, eu ainda tô lidando com o discurso disso é frescura pra coisas que são, assim, a prevalência em alguns grupos de depressão e ansiedade, a gente vai encontrar dois em dez, três em dez. Isso é muita gente. Tem, assim, tem estatísticas que falam até números maiores. Isso me assusta. Então, uma coisa tão comum se tornou esse tipo de sofrimento. A gente ouvi que é frescura, ainda temos muito, muito, muito pra caminhar. E aí a gente pensa, por exemplo, no que você trouxe, que é a esquizofrenia, que é um fenômeno pouco conhecido da grande maioria da população, não é... Quando a gente pensa em esquizofrenia, a gente até... A reprodução em novela, né, que é uma coisa que chegava a grande parte da população. Teve um personagem que foi, vai, que trouxe pra... Pra conversa doméstica. Isso, assim, também já mais de dez anos. E foi retratar o que é um esquizofrênico, né? E ainda foi um esquizofrênico muito específico. A esquizofrenia tem apresentações diferentes. Não é igual pra todo mundo. Então, pra trazer isso, Dona, seria até importante a gente naturalizar quem são essas pessoas que estão vivendo e que muitas vezes tem profissão, tem família, tem amigos, né? Pra elas poderem também falar de si, da vida que levam, dos tratamentos que fazem, né? Que não é nem frescura, nem mediunidade, nem problema espiritual. É uma doença. É uma condição qual elas vão lidar ao longo da vida, buscando se tratar através de diversas formas, né? Não só com remédio, mas muitas vezes com terapia, exercício físico. Então, é, assim, as abordagens vão ser múltiplas. E aonde entram as crenças religiosas nesses cenários? Tem um artigo muito legal que eu encontrei falando de coping religioso espiritual, onde eu vou essas estratégias ligadas às minhas crenças, elas vão, bom, vão ser divididas, né? Em positivas e negativas. E elas vão estar ligadas tanto a melhores condições de saúde mental, redução do estresse, crescimento espiritual, quanto elas vão, assim, no aspecto negativo, vão estar ligadas até a piora de saúde física, não só a saúde mental. e nesse escudo, eles estão trazendo um modelo americano, né? E tentando adaptar para a realidade brasileira, né? Uma estratégia para avaliar essas estratégias que as pessoas têm. Por exemplo, a pessoa que ela entra em negação e não... e abandona, né? Ao poder superior, as decisões e a... e a resolução de um problema, essa é uma estratégia negativa, em que a pessoa não se apropria daquilo que ela está vivendo, né? Ficou esquisito a explicação? Não, não, vai seguindo, pode seguir, Gigi. Ah, tá. Não, você fez uma cara... Não, é que eu quero entender aonde você quer chegar e aonde os caras quiseram chegar com esse estudo. Tá. Não, qualquer coisa eu começo a explicação de novo, que eu estou tentando reduzir... Não, 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 pode ir, Gigi. A gente não corta, não, manda, vai indo, vai seguindo. Mas tem que ficar claro, né? Senão não tem graça. Por exemplo, quando a gente tem... A gente vai, dentro das nossas crenças espirituais, a gente vai ter estratégias que vão ser comuns ao grupo. Eu posso pedir intercessão, né? De uma entidade superior. Eu posso me abandonar aos seus desígnios, né? Entendendo que aquilo foi uma... ia acontecer na minha vida de qualquer forma. Então, assim, essas estratégias, assim, eles separaram em mais de 30 categorias, né? Um estudo bem interessante. Mas isso tomando por base que a pessoa tem uma crença. Tem uma crença religiosa espiritual. E que ela não abandonou essa crença. Não é uma estratégia abandonar a crença. É, pode ser. Pode ser. Tipo, ah, Deus me abandonou. Por que que Deus fez isso comigo? Isso pode ser uma estratégia, porque a pessoa, ela pode ter esse paradigma, ela viver esse paradigma e abandonar isso. Ok. Isso pode ter um teor negativo também. Porque se isso paralisa, a pessoa fala, ah, não, então Deus me abandonou, não quero mais saber desse rolê. Se parar aí, não se lidou com o estresse, de fato. Mas, assim, o estudo era só para validar o modelo para a população brasileira. Eu acho que ainda daria para desdobrar muito esse... Mas, Gi, vamos lá. É baseado nesse nesse tipo de estrutura de estratégia, certo? Por exemplo, deixa eu ver como é que eu explico, se está melhor, não é possível. Essas estratégias não iriam lidar pura e simplesmente... Vamos imaginar um cenário, vamos virar ateu aqui por uns tempos, uns minutos, certo? Vamos imaginar que, assim, ok. Psicólogos e psiquiatras não são conhecidos por serem pessoas muito fanáticas, religiosas. Mas vamos imaginar... Vamos trabalhar aqui em cima de uma ideia de que tudo isso é pura e simples fé e, ok, e não existe absolutamente nada. Então, imaginando nesse caso, qualquer uma dessas estratégias, obviamente, exceto o cara entrar em negação, mas qualquer uma dessas estratégias não seria pura e simplesmente um efeito psicossomático? Ou seja, de repente, isso para uma ansiedade ou para uma depressão, que são coisas que não necessariamente têm uma ligação com uma... Não sei como é uma lesão, porque até, por exemplo, onde eu entendo, até onde eu sei, por exemplo, uma esquizofrenia é literalmente uma má formação ou uma lesão cerebral, alguma coisa do tipo, assim, alguma coisa no cérebro que literalmente não funciona direito. Tudo bem, a depressão... Tá funcionando tudo bem, Grola? Então, mas a depressão, você tem ligações com serotonina, com dopamina, com alguns hormônios, que, ok, às vezes você se medica durante um tempo, o teu organismo volta a funcionar e tá tudo certo. No caso da esquizofrenia, eu acho que não é bem assim. Tipo, não vai voltar a funcionar tudo certo, entendeu? Não, não vai. Então, e assim, obviamente, a gente tá falando disso, mas assim, a gente ainda tem. Fobias sociais, a gente tem uma coisa que tem muito dentro do nosso meio. Transtorno narcisista, que até onde eu sei, não tem cura, e normalmente, esses são os mais malucos, os que querem virar guru, os que, ah, meu Deus, me adorem, ah, essas piras todas, então tem os narcisistas, tem os bipolares, então assim, tem uma série de outros, assim, que aparentemente, por mais que assim, ninguém entenda direito ainda como o cérebro funciona, mas alguns parecem que não são necessariamente distúrbios, sei lá, temporais, não é assim, a puta, é um hormônio que não tá funcionando direito, parece que alguns, tipo, são lesão mesmo, é uma formação, é uma pira, que, oh, mano, o seu cérebro, o que tu... Algumas condições são permanentes. Isso. Assim, quando a gente até pensa, existem alguns transtornos mentais que eles são graves, severos e persistentes, e nesse cenário, a gente vai entender que a pessoa vai conviver com essa doença, com esse transtorno, com essa condição ao longo da vida delas. Pois bem, no caso, a gente também entende que tem transtornos que são transitórios, né, que a ideia é que eles aconteçam e que a gente possa sanar da melhor forma possível e a pessoa seguir a vida dela, né, a pessoa teve um quadro de ansiedade. Só que também existem questões, né, o transtorno de ansiedade generalizada, a pessoa pode conviver com isso ao longo da vida inteira. Com certeza, não estou falando que é tão grave quanto uma esquizofrenia. Sim, sim. Não, é grave quando descasseta pro pânico e a pessoa tem comportamentos que podem levar ela pro saco, né, aí... Sim, né, uma crise de pânico, sei lá, foi dirigindo em alta velocidade na estrada. Ela vai se colocar em risco, até pra conseguir parar esse carro, condições que ela vai tomar essa decisão. Então, né, vamos lá. Então, a gente tem transtornos assim, que a gente vai pensar em níveis de gravidade ou de comprometimento da vida da pessoa. Certo, mas voltando àquele ponto, esses transtornos que são, que não são permanentes, por exemplo, naqueles estudos, talvez aquelas condições não funcionariam mais nesses casos, porque pro supermédio... Meu, se o cara é... Aquilo que a gente falou, o cara é esquizofrênico, o cara tem... É bipolar. Mano, rezar não vai te ajudar, velho. Então, não, não vai curar a bipolaridade nem esquizofrenia, de jeito nenhum. Mas a pessoa, ela não vive só dentro da esfera da doença. Ela vai ter uma vida que vai ter... Ela vai ter várias vivências. Certo. E uma das vivências dela pode ser, né, a espiritual religiosa. Claro que a gente espera que isso possa acontecer dentro de limites de segurança que não vão afetar o bem-estar psíquico, social e físico dela. Né, eu fomentar numa pessoa que tem um quadro de paranoia, falar assim, o diabo vem te buscar, eu tô fazendo... Pode falar palavrão? Pode. Aqui. Um puta de serviço pra vida dessa pessoa. Né, não. Tem coisas que a gente não faz. Mesmo que tem, né, até técnica. Ah, vamos usar técnica de relaxamento, de visualização. Tem pessoas que não. Não vai ser legal pra pessoa. Sim. Né, não funciona pra todo mundo. É a mesma coisa, por exemplo, outros transtornos que são... Tá, alguns são mais comuns hoje em dia, que eu diria que eles sempre foram comuns, mas nunca souberam diagnosticar. Por exemplo, TDAH. Certo? Sim. Porque, meu irmão, vocês... não adianta virar pastinha e falar, TDAH, vai pra igreja rezar que teu filho vai melhor, porque não vai. Não, não vai. Só que, ao mesmo tempo, se essa criança tiver uma infância muito rica de experiências, ela puder fazer uma arte marcial, puder estudar uma arte, um instrumento musical, ser incentivada a desenhar, pintar, brincar, conviver com variados grupos de crianças, né, não só dentro da escola, não só fechar de um apartamento. quanto mais experiências ela tiver, essa infância rica vai ser um chão que ela vai pisar a vida inteira. Sim. Então, ah, mas então ela vai ter a viagem espiritual dela na infância, vai pro centro espírita, pra catequese, vai tomar passe, bênção, vai fazer parte do escopo dela de vida, que ela pode negar também, que ela pode deixar de crer, que ela pode transformar em outra coisa, mas é como se fosse uma linguagem que ela vai se apropriar e ela vai ter uma chave a mais pra dar conta de decifrar essa vida. Então, não é ruim necessariamente a vivência espiritual. Se ela for uma parcela muito importante da vida da pessoa e for a única, diante dos fenômenos psíquicos, talvez a gente tenha mais dificuldade de acessar essa pessoa e levar ela pra um bom tratamento, tratamento eficiente. Mas se ela for uma parcela de uma vida muito rica vai ser uma parcela. Sim, mas aí faz parte, por exemplo, porque assim, quando a gente fala de uma criança, tudo bem, mas hoje a gente tem já cada vez mais casos, assim, de adolescentes e adultos com TDAH, né? Sim. Não se descobriu muitas vezes na infância e tá se percebendo agora na vida adulta que essa pessoa tem alguns deslizos, né? Sim. Um outro, por exemplo, um outro ponto, um outro distúrbio que, assim, ocorre muito dentro dos nossos grupos e que poucas pessoas se dão conta disso, mas muitos dos heavy students aí, vamos lá, da galera mais hardcore aí que estuda pra cacete, assim, tem graus de autismo, certo? E assim, também é uma condição que esquece, velho. Assim, você tem isso e ponto final, acabou. uma boa parte desse pessoal hoje em dia tá buscando porque até pouco tempo atrás não era nada barato você fazer um diagnóstico de autismo em quem já é adulto. Continua não sendo. Hoje já tá melhor. Hoje já tá melhor. Hoje tá uma relação de até uns anos atrás era 45 mil e hoje tá dois. Ainda não é barato, mas pelo menos é dois, não é mais 45. inclusive deixa eu fazer um comentário aqui rapidinho, porque eu acho que é bem importante até pela, por todo essa, esse movimento, principalmente o movimento antivacinas e tudo mais, né? Porque uma parada, por exemplo, que eu ouvi recentemente, né? Dessa galera de antivacina é falar assim, tá vendo? Agora a gente tem mais pessoas autistas por causa das vacinas. Não o seu filho da puta. O que tá acontecendo é que a gente agora tem mais, é avaliação e saber que você tem. Porque antes tinha, só que ninguém chegava e fazia a porra do teste. Não, mas é a mesma coisa, Cussa, que a gente fala, ah, é porque hoje em dia tem tanta depressão e ansiedade. Mas o amigo sempre teve. Só que no interior a gente ia falar lá, a tia falava, ah, mas que a fulana morreu de tristeza. Nossa, o que que é isso? Antes não tinha diagnóstico, agora tem. Entendeu? Ansiedade também. Tinha um termo que eles usavam também porque a pessoa ansiosa, eu não lembro, entendeu? Mas tinha a pessoa que era desesperada, mas não era desespero, era um outro negócio. Mas é nitidamente que a pessoa está tendo a crise de ansiedade, entende? E eu acho que é importante também a gente dizer, Grola, que tem dois pontos aí, assim, hoje, se eu estiver adiantando alguma coisa, você vai falar depois, me desculpa. Não, não, não vou. Mas eu acho que é importante também levar dois pontos em consideração. Primeira coisa é que, tipo, hoje a gente tem acesso a informação de forma muito mais rápida. Então, tipo, se alguém, teoricamente, é diagnosticado com alguma coisa, normalmente até por uma questão de tirar um pouco essa carga negativa, esse olhar negativo que as pessoas têm sobre essas doenças mentais, a galera tem hoje em dia ido, assim, mais à frente, colocado em redes sociais, porra, olha, eu fui diagnosticado com autismo, eu fui diagnosticado com TDAH, eu fui diagnosticado com depressão, a galera está indo um pouco mais à frente, falando um pouco mais abertamente disso, então também é outro ponto que, tipo, pode parecer que agora tem mais gente, não, é porque agora a galera está falando sobre isso mais abertamente, né, e outro ponto também que eu ia comentar é a questão da, e o outro ponto é o lado completamente oposto, tá, que é o não acredite em tudo que você vê em rede social, porque, tipo, às vezes o cara está passando, o cara, a pessoa está passando por um problema sério, está passando por um problema de depressão, está passando por um problema, sabe, estéreo, mas você vai ver as fotinhos em Instagram e é todo mundo sorrindo, todo mundo rindo, tipo, para mim, por exemplo, eu acho que um exemplo clássico nesse tipo de situação, assim, que, tipo, me chocou muito, foi quando o vocalista do Linkin Park, o Chester Barrington, ele se suicidou por depressão, e a última foto que você tem do cara que é duas horas antes do cara se suicidar é ele sorrindo com o filho dele, então, assim, não é porque uma pessoa está sorrindo que não significa que ela não está passando por um problema mental, tá, então, assim, vamos saber separar um pouquinho as coisinhas aí e não querer dizer que tudo é uma, não é tudo um mar de mil flores, mas também não é tudo uma merda. Mas tem um outro ponto também, principalmente, por exemplo, hoje, assim, tendo mais proximidade pessoal, principalmente autista, entendeu, que porque não se fala, ainda assim, mesmo tendo mais abertura para se falar, tem muita gente que fica quieta, tá, por quê? Porque principalmente o antigo Asperd, né, que agora eles chamam de autismo de grau 1, como você consegue relativamente socializar muito bem, embora você ainda muitas vezes odeie as pessoas, mas, é, mas, por que que você não fala? Porque, por exemplo, os convênios médicos no Brasil estão descadastrando as pessoas autistas, mesmo que você pague mensalmente, bonitinho, a sua mensalidade. Eu ouvi um monte de gente aí que foi simplesmente o convênio foi cortado, por quê? Eles se negam a dar o parecer, né, de por que que eles cortaram, inclusive de crianças, mas todo mundo sabe que eles cortam, que eles estão cortando porque a criança é autista. O adulto é autista e você simplesmente se põe pra fora, entendeu? E ninguém faz nada. Nenhuma agência que deveria regulamentar isso faz nada, tá, já não é, já não foi um caso que eu ouvi dessa tipo de situação, tá, e já tá acontecendo há algum tempo. Então, tem muita gente que prefere, às vezes a pessoa até tem laudo e tudo mais, mas não fala nada. Por quê? Porque sabe que inevitavelmente vai dar merda. Então, até no trabalho pode dar merda, né, dependendo do trabalho, do tipo de empresa, a pessoa lá pode ser etiquetada, né, e ser muito conveniente falar que tem uma pessoa neurodivergente, ou ela ser a pessoa que vai ser listada pra ser mudada embora. As empresas não tem, tem zero de preparo pra lidar com qualquer, qualquer estrutura neurodivergente, né, empresas querem funcionários padrãozinho. É isso. Eu não vou entrar a fundo nisso, Tem lucro, né, mas assim, enfim, a gente já deu uma volta, já foi lá pro outro lado, né, é isso. Mas aí o que acontece, mas basicamente meio que não, porque assim, vamos lá, você vive num mundo cerca, ah, de, 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 como é que se chama? Neuronormativos, entre aspas, como se todo mundo não estivesse condenando alguma coisinha ali, né, enfim. principalmente no ambiente de trabalho, é um inferno. Por isso, se você é neurodivergente, é um inferno. Por exemplo, por exemplo, você está no seu departamento querendo executar o seu trabalho muito, muito feliz, contente e quieto e sem falar com ninguém, porque é assim que você trabalha e tem um bando de idiota fazendo gritaria e dancinhas lá dentro, certo? Porra, então me deixa quieto ou me deixa home office? Certo? Aí o que acontece com uma pessoa dessa? Ela acaba assim, puta, como ela não tem, isso estressa a pessoa, principalmente para quem é autista, de novo, isso gera um puta estresse, gera uma puta sobrecarga sensorial, é um inferno, seu cortisol vai para a casa do caralho, entendeu? Você fica extremamente estressado, de mau humor, e aí fica um monte de gente ainda virando para você e falando, ah, por que você não ri? Porque eu não estou assim, filha da puta, entendeu? Esse tipo de situação que se que passa, por exemplo, um autista, por exemplo, de grau. E aí inevitavelmente vai ter algumas dessas pessoas que vão procurar refúgio aonde? Dentro, no serviço dos círculos esotéricos, de alguma religião, entendeu? Mas principalmente dos círculos esotéricos, que eles são, muitas vezes não tem tantos encontros, eles conseguem participar de forma mais isolada, o que é melhor para eles nessa situação, entendeu? E como acaba que, principalmente o autista, acaba também tendo uma certa questão com essa coisa de fobia social, não sei se isso também é fobia social, mas prefere ter um afastamento? Eu gosto de pedir uma coisa, vamos tomar cuidado, porque assim, o autismo, o transtorno do espectro autista tem uma variabilidade gigantesca de apresentações. Então assim, e ao mesmo tempo que não é só o autista, uma pessoa pode ser fóbica social pura. Sim. Ela pode ser... Com esse jeito, inclusive. Eu acredito. Então assim, tem diversas situações em que a pessoa, ela vai preferir o isolamento por N motivos. Alguns da própria personalidade, apesar da pessoa estar muito bem obrigada, mas assim, ela funciona bem no silêncio. Uma coisa que eu acho que é muito curioso é que você encontra neurodivergentes na mesma família, um que se regula com barulho e outro que precisa do silêncio. Isso é muito curioso. E aí você fala, gente, Deus abençoe todas as mães que vivem essa situação de mediar filhos tão diferentes. que não tem nem o que falar. É um desafio. Essas duas crianças na mesma casa se regulando de maneiras diversas e tendo que ter alguém que cuida ali, enfim, para fazer isso acontecer da melhor maneira possível, sem... Ninguém se machucar com o processo. Só concluindo, a ideia é que acaba que por ser... como é que a pessoa chama? Outsider, né? Dentro dos círculos sociais que a pessoa está envolvida, ela acaba, muitas vezes, procurando refúgio dentro desses círculos esotéricos. Muitos que têm uma conexão divina, às vezes alguns um pouco mais céticos, mas que então são muitos grupos e subgrupos. O pessoal joga todo mundo no pacote do esoterismo como se todo mundo fosse, sei lá, dessas... Se tivesse o mesmo rolê dessas feiras, enfim, tem muita gente que não, boa parte, grande maioria não, que é só essa grande maioria não se mostra tanto, ninguém está vestido de bruxo e sei lá o que o dia inteiro e alguns, inclusive, nunca, se vese assim, mas fazem parte ali dos seus círculos e acabam se refugiando aqui e acabam, assim, dentro da... estruturalmente, quando a pessoa tem um pouco mais de pé no chão, ela entende que aquilo é mais um outro círculo social, que ela não precisa interagir talvez de forma tão agressiva quanto outros, porém, que ela tem ali uma certa aceitação, mas, de novo, quem tem o pé no chão sabe que aquilo não é uma cura para o problema que ela tem. E o grande dilema que acontece hoje é que você tem pessoas se aproximando achando que essas práticas são curas para o que ela está passando e não são. Aí, o negócio complica, porque muitas vezes o tratamento que a pessoa vai ter também não é curativo. Percebe? Quando a gente pensa em uma condição grave, severa e persistente, ela vai poder tomar medicações modernas, ter um bom diagnóstico, ter bons terapeutas, porque não é só vou no psicólogo, pode um terapeuta ocupacional, ela pode ter uma gama de profissionais que a acompanhem durante a vida e não são curativos também. Eu estou sendo advogada do diabo porque para a gente não cair num ponto em que pensa, então, a medicina, os tratamentos convencionais vão ser bons, iluminados, estéreis e as religiões oferecem risco. Então, calma, é tudo meio zona cinza, porque ao mesmo tempo a pessoa pode nos círculos de médicos, por exemplo, encontrar médicos que são charlatães. Sim. Mas isso é o risco de qualquer profissão, na verdade. Qualquer profissão, com certeza. Então, eu acho que a ideia de você se colocar próximo a outras pessoas que também possam te ajudar em algumas escolhas ao longo da vida, porque quando você está muito sozinho e o seu único acesso a uma vida social e coletiva, como você estava apontando, por aquele grupo é complicado, porque todo mundo vai concordar com você naquilo. Você não vai ter opiniões que vão falar você pensou bem se isso é uma boa ideia? Se eu for me tratar com... Ah, não, resolvi naquele médico X que apareceu no Instagram e eu convivei com todo mundo que faz o mesmo tratamento, não tem aquela ideia de falar assim, mas será que é esse tratamento mesmo? Que é assim que funciona? A gente acabou de sair de uma pandemia em que a gente viu que... Saiu, né? Nem se esposa que a gente saiu, tomar cuidado com a minha boca. A gente ainda tem casos, né? Mas... E, aliás, aumentando de épocas em épocas. A gente viu opções de tratamento que não eram preconizadas por estudos científicos. E vimos opções que eram preconizadas que não eram levadas em conta em alguns cenários ou não eram acessíveis, né? Então, quando a pessoa está, muitas vezes, numa situação limite, em que ela não tem acesso a uma opção, mas será que isso é a melhor opção para mim agora? Ou por estar num grupo muito fechado, ou por falta de recurso, ou por falta de experiência de vida. A pessoa está muito vulnerável, na verdade. E é importante que ela tem acesso a informações das pessoas que possam tirá-la da caixinha que ela está vivendo. Poxa, mas o seu tratamento está sendo bom para você? Está alcançando os resultados que você espera? Está sentindo melhora do tratamento? Ou com a sua vivência espiritual, mística, religiosa, enfim? Estou fazendo sentido na sua vida? Tem perguntas aí que precisam acontecer durante as fases da minha vida, não só em um determinado momento. Se alguém virar para mim e falar não, isso que você está passando não é doença, é um problema espiritual, será? O que outras pessoas me dizem? O que o médico me disse? O que minha família me disse? O que o professor da escola, os meus pares no grupo que eu frequento? Porque se todo aquele meu entorno convido comigo acredita na mesma coisa, poxa, olha que complicado que é eu desmontar essa percepção da pessoa e sem ela se sentir punida nisso. Por que se eu apontar na cara dela e falar Marcia sensitiva? Então, eu explico a pessoa e falo deixa de ser burro, deixa de ser burra, não funciona assim, é muito engraçado você ver a pessoa fazendo uma figura pública, ah, poxa, engraçado, o jeito dela, tal, mas na prática não funciona, quando a gente se sente exposto, apontado, confrontado em alguma coisa que a gente faz por hábito, é muito desconfortável. se eu chegar no seu trabalho e falar pô, mas se eu uso o mouse assim mesmo, não é melhor usar aquela outra marca? Tem certeza, você usa com fio? Ah, você usa assim, fio por quê? Se eu começar a questionar muito, uma pessoa de fora da sua vida chegar e ficar cutucando e falar meu Deus do céu, que saco essa pessoa, me deixa. Então, se isso, uma coisa cotidiana vai gerar incômodo, imagina uma coisa que é mais íntima e importante, me traz um sofrimento e prejudica a minha vida. Eu já estou vulnerável por esse sofrimento. Se alguém chega a pôr o dedo e fala, ah, puta que caramba, assim, Então, é que o palavrão é necessário. Para de fazer isso! Poxa, eu estou lidando com o negócio, com as ferramentas que eu tenho, que às vezes nem são muitas. eu recebo uma informação de fora de alguém me julgando de um jeito muito pesado, eu vou me afastar, não vou me aproximar. Então, até para mostrar para a pessoa que fala, pô, tem certeza que esse é o melhor caminho para você? Eu tenho que tomar cuidado. por mais que a vontade seja sacudir a pessoa. Sim, Gi, mas aí a gente está falando de novo, a gente cai assim, são meios e meios. Dentro do meio esotérico, as coisas começam a desandar, porque assim, primeiro, ou essa pessoa vai cair, independente na linha de um guru qualquer aí, que vai ficar falando para ela que o problema dela é espiritual, que vai ficar tomando dinheiro dessa pessoa, fazendo sei lá o que, e aí cai num monte dos infernos que a gente já viu acontecer aí, ou ela cai numa situação onde, coisas que eu presenciei, certo? Por exemplo, você vê a pessoa ali por algumas semanas dentro de um grupo, essa pessoa nicha na mente, depois ela admite que ela tem, por exemplo, esquizofrênica, ela tem mania de perseguição, ela tem uma série de questões e ela tem talvez outras questões como distúrbios de ansiedade, tudo mais nada lá, certo? E essa pessoa, ela está ali e outros membros esses grupos estão de muito boa vontade tentando explicar para essa pessoa por que ela não deveria ter largado a terapia, por que ela deveria estar indo no psiquiatra, que ela abandonou tudo, parou com medicação, parou tudo e ela está jogando, agora ela está sendo perseguida, ela acha que ela ouve vozes que são guias, que são demônios ou que são qualquer coisa do tipo e você está explicando para essa pessoa que ela, que não é isso, que ela deveria procurar ajuda, certo? Passa-se um certo tempo disso acontecendo e você avisando, você percebe que a coisa está um pouquinho diferente, que não é exatamente isso, que essa pessoa está ali se vitimizando e aí o distúrbio pode não ser esses que ela está falando, certo? Porque o comportamento não está batendo com o distúrbio que ela está narrando, certo? Ela está ali se fazendo de vista, ela está basicamente procurando algumas pessoas que se solidarizam e que ficam passando a mão na cabeça, virtualmente, porque estamos falando de grupos diferentes, certo? E aí, como é que você faz? Entendeu? Porque, infelizmente, infelizmente, é dentro, por exemplo, eu estou falando de grupos que eu não sou moderador, porque em grupos que eu sou moderador, eu chamo a pessoa e falo, queridão, é o seguinte, você vai procurar ajuda e eu vou estar te desligando daqui até você minimamente comprovar que você está fazendo algum tratamento, porque parece, inclusive, que o seu distúrbio não é o que você está falando. Você tem um outro tipo de distúrbio aí, entendeu? E eu sei aonde isso vai parar, certo? Então, por exemplo, quando você fala, putz, a gente não pode ir com o pé na porta, mas às vezes você precisa ir com o pé na porta, principalmente do clima. a gente está falando de dois lugares muito diferentes, eu acho que é importante isso, fica até explicado. Eu estou falando de um lugar onde minha experiência na grande parte do tempo é como psicóloga. Sim. Eu não sou moderadora de grupo nenhum. Não, sim, mas agora sim, a gente está falando de um outro circuito, porque, por exemplo, nesses casos, a minha orientação é eu pego este cara e falo, vai falar com a Gi, porque ela pode cuidar. Não, maravilha. Ok, certo, agora. Aí eu vou falar, eu vou receber essa pessoa, eu não vou, via de regra, dar um sacode, eventualmente pode passar por essa parte também, mas primeiro contato não é esse. Só que assim, enquanto moderador, olha que papel importante é esse, de chegar e falar, amigo, amiga, vem cá, vamos conversar. Parou. Você está se colocando em risco dessa forma, que você vai acabar se aproximando de alguém que vai usar isso contra você. E essa é a primeira abordagem, a gente chega à pessoa fechada, de forma privada e conversa. Fala, queridão, vamos lá, o que está acontecendo? Ela vai te falar, isso, 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 isso. Ok, você orienta, tá, por que você parou com a terapia? Por que você parou de ir no psiquiatra? Ah, mas é porque os remédios... Não, então, cara, psiquiatra e alopatia, o remédio X que funciona bem para uma pessoa e não funciona bem para a outra. É por isso que, cara, quando você vai em psiquiatra, eles ficam... Eventualmente, você vai, faz um ciclo de alguns meses, ele vê, avalia, vê se aquilo está funcionando, se não está, troca a medicação, vê se teve colateral, se não teve troca, até achar uma que funcione para você. Então, assim, você ir no psiquiatra uma vez e achar que... Não, pode acontecer, por milagre, puta, bateu daquele medicamento para você, funcionou, que é uma maravilha. Tem medicamento que funcionou tempo e depois também já não bate mais, entendeu? Agora, assim, você ter ido, e aí você largou. E aí você largou sua terapia, aí começa a complicar. E aí, quando você... Por quê? Pô, lógico que a gente está falando de já ter visto isso milhões e milhões de vezes dentro desses grupos, certo? Então, assim, você começa a analisar pelo que a pessoa está falando, principalmente com os outros membros, com a forma que ela está abordando, com a forma que ela está se comunicando, que muitas vezes o problema dela não é o que ela está falando, o que ela está dizendo. E aí, assim, talvez ela saiba, talvez não. Mas, assim, o seu papel moderador você está fazendo na hora que você coloca o limite na situação, que você está percebendo uma situação ali que potencialmente vai dar merda para algum lado. Então, maravilha. Você chegou, chamou, conversou, cortou, vamos apontar o melhor caminho aí para todo mundo ficar bem. Agora, por exemplo, a pessoa, se ela está num círculo, num grupo, onde ela não é a única, né, vivendo a experiência dessa forma, onde vai ter mais duas, três, x pessoas, todo mundo vivendo aquilo da mesma forma, é muito complicado até desmontar o sistema de crença, quando ele se subdivide ao ponto de ficar um pequeno núcleo ali praticando ou acreditando naquela forma. Mas, normalmente, quando isso acontece que você está falando, é porque já tem uma liderança que está se aproveitando dessa, entre aspas, vamos dizer assim, dessa inocência de quem está embaixo. Vamos chamar de fragilidade. Tá, fragilidade, isso aí. Porque a gente vai pensar até nos cultos, né, enfim. Sim, parece que a gente também. E, assim, tem, assim, alguns profissionais que são especialistas em lidar com esse tipo de situação, eu não sou uma dessas pessoas. E tem um trabalho muito específico em mitigar esses comportamentos de pessoas que aderiram a determinadas seitas, né? Sim, pode, pode. Em menor ou maior intensidade, vamos dizer assim, mas pode ser um comportamento de pré-seita que desencascete depois para uma feita de verdade de loucura, entendeu? Então, que aí, a pessoa, ela pode ser uma pessoa assim, nossa, ela não é neurodiversa, ela não tem esse tipo de algo, mas ela tinha algumas fragilidades que ela foi entrando nesse convívio e marcou no pior cenário. Sim. De ver, assim, os celatos seita que nem de indiones e por aí afora. não posso falar que eram todos pacientes de saúde mental ali, tornaram-se depois, né? Mas, na verdade, tornaram-se outra coisa depois, nova história. Sim. Então, a pessoa até entra lá... A Kid Jones é um caso extremo, assim, de que chegou no nível que, quem não conhece a história, o pessoal vai pesquisar, mas sabe onde esse negócio chegou. Mas a gente tem outras aí que algumas são desmontadas, depois, putz, fobre, polícia, tal, algumas são desmontadas e algumas simplesmente a gente sabe, por denúncia de pessoas que se afastam e depois vão narrar tudo o que acontecia lá dentro, caramba, Essas pessoas que se afastam, elas têm um esforço sobre-humano para se manter afastado, porque o convívio social delas passa a atacá-las quando elas se afastam. Outra coisa, a gente está falando de seita, mas tem religiões também, tá? A mesma, segue a mesma história. O que diferencia a seita e a religião muitas vezes é, sei lá, uma aceitação social, enfim, mas algumas religiões... Então, aí a gente vai marcar outro dia para conversar disso, né? Isso aí é esse papo, principalmente, eu até chamar advogado aqui. sim, entendeu? Mas qual é a definição, como define seita que separa seita de religião, mas assim, virtualmente falando, sempre você tem uma figura de liderança, pá, 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 que essa figura é meio messiânica e não sei o quê, e como eu falei, em alguns casos... carro que não seja daquele grupo... Sim, e aí começa, você não pode estudar mais nada que não seja daqui, você não pode conviver com a sua família, você não pode... Você vai vendo pela... Quantos não pode tem no rolê? Quanto mais não pode, mais perto de uma seita está chegando. E não é aquele não pode que a pessoa, ela... Deixa eu ver como é que eu explico. Que a pessoa voluntariamente se priva de alguns prazeres, mas ela não é privada de contato social, nem de conhecimento, nem de... A pessoa tem a possibilidade de ir e vir. Essa liberdade não é só física, mas é social. Esse já é o nível mais extremo, quando a pessoa vive fechada lá naquele sítio, naquele lugar, a convivência dela é só ali, ela só fala com as pessoas dali, ela não tem mais contato com a família, não... Enfim, vê TV ou vê internet, ela só lê o que eles mandam, assim, aí já é um nível extremo, a gente fala, ah, mas isso não existe. 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 Tem aí algumas, é. Sempre aparece a nova. E vai continuar aparecendo. Agora, o problema é aquele que você falou, muitas vezes, eventualmente, a pessoa sai, mas ela sai, eu lembro que uma vez tinha dois documentários no Netflix, há muito tempo, que a Netflix foi em tira documentário, que era numa cidade americana, que foi fundada por uma religião, que eu não vou citar o nome, também não vou citar o nome da cidade, mas que é uma religião muito comum, que inclusive tem um monte aqui, e eles têm espalhado pelo mundo afora, mas que... tinha um cara nessa cidade, que ele tinha fundado uma ONG, onde ele era especialista, é... quando os jovens fugiam do local lá, enfim, que eles conviviam, chegava no nível decente, o moleque menino pulava fora, porque começava a ver que alguma coisa estava errada, só que era tipo cachorro de apartamento, né? Tipo, não sabe se virar na rua, então, quando eles chegavam na cidade, mano, era loucura, eles viam toda a liberdade que eles tinham ali, sem controle, mano, era vice-heroína, era álcool, era a maior doideira, então, esse cara tinha fundado uma ONG especialista em acolher essa molecada que estava fugindo, porque eles não tinham mais família, não tinham mais ninguém, não conheciam o mundo, e tentar, eu não sei nem se é ressocializar, porque aí você precisa socializar a pessoa, porque ela não conhece a sociedade em linhas gerais, entendeu? E esse é um caso, assim, que hoje eu vi, não foi, não é o único, em relativo a alguma religião específica, mas de pessoas que tem que fazer essa, aí eu não sei nem se é um tratamento, né, Gê, é um, sei lá, como chamar isso para colocar essa pessoa, situar essa pessoa no mundo real, né? Então, é mundo real, vamos por partes também, porque assim, dentro daquela sociedade, dentro daquele grupo organizado, porque assim, se a gente pegar uma pessoa que veio do interior de um país, de algum continente afastado, que não vive dentro dos padrões, ocidentais, internacionais, a pessoa, ela vai vir para um conjunto de regras e comportamentos que vão ser questionados, por exemplo, uma mulher que use o jab, né, o cubra-cabeça, ela pode estar super à vontade com aquilo, como parte da cultura e da pessoa dela, dependendo do lugar, é proibido usar, né, agem como se ela tivesse uma dessas pessoas sequestradas da própria vida, né, e tem, sim, gente, né, aí a gente entra num espaço também que é só, será que todo mundo precisa ser socializado à moda? Mas assim, é diferente, isso é um comportamento, isso é uma escolha de comportamento, ela quer usar o hijab, mas ela sabe o que é uma garrafa de álcool, ela sabe o que é uma droga, ela sabe o que é um carro, ela sabe, entendeu? Essa molecada saía do, literalmente, não conhecia nada. Não, mas é porque, é o que eu vou explicar agora, porque que eu não vou chamar de tratamento, mas eu também não posso chamar de ressocialização, porque elas vieram de um universo em que elas não tinham comportamento, conhecimento, não tinham experiência que subsidiassem a vida fora daquela realidade de onde elas fugiram. Eu também não sei se eu chamaria de ressocialização de forma, eu não sei que nome eles deram no documentário porque eu não vi, mas assim, eu só tomaria cuidado com a coisa do mundo real, porque se ela sai também desse grupo, dessa cidade, dessa ONG, e vai viver numa cidade do interior, com outras regras, com outras pessoas no entorno, enfim, também vai ser diferente, ela pode passar por momentos e espaços muito diversos ao longo desse crescimento, depois que ela sai de dentro dessa seita, desse culto, da onde ela fugiu. Então, vão ser adaptações. Tem uma, tem alguns estudos que falam que a gente passa a conhecer o mundo de outra forma, como quase a gente tivesse uma outra personalidade, eu não sei se eu estou usando a melhor expressão, quando eu aprendo outro idioma, porque eu vou ter um outro arcabouço para dar conta do mundo. Eu não estou falando de aprender inglês ou espanhol, eu estou falando que eu posso aprender uma língua de um povo indígena que não tem o conceito de tempo, por exemplo. Estou falando que eu posso aprender uma língua em que a imagética seja outra, então, isso já vai me dar recursos para lidar com o mundo de uma maneira diferente, o idioma já vai me dar imagina todo o resto, eu posso chamar até de aprendizagem o que essas crianças e esses adolescentes estão passando nessa ONG que os recebe, eu posso chamar de aprendizagem, não necessariamente é um tratamento, eles não tiveram acesso mais cedo, mas estão tendo acesso tardiamente, mas estão tendo, ficou esquisito a minha palavra? Não, não ficou, porque assim, realmente é difícil você entender, porque basicamente é como se a pessoa tivesse, ela aparecesse, ela fosse uma alienígena dentro daquele meio, entendeu? E assim, agora você precisa explicar para ela, eu não estou falando de regras, eu estou falando você precisa explicar o que é o que, porque esse adolescente chega lá e ele não sabe o que é o que, independente da forma como ele descobrir isso, ó, usa isso aqui porque isso aqui é bacana, de repente ele usa, é bacana mesmo, ele só não está entendendo que aquilo vai arrebentar ele inteiro por dentro, entendeu? Então, assim, se você não explica o que acontece dentro daquele novo circuito, como é que você faz? Mas aí, se eu pensar que ele não necessariamente veio de uma comunidade que o isolava do mundo, né, do mundo externo, mas se eu pensar que ele veio de uma família muito estrita, que pode ser até teia, mas que não deu informação nem acesso a esse jovem de coisas com método contraceptivo, que é droga. Então, falando de Brasil, minimamente essa criança está na escola, né, porque aqui toda criança é obrigada a frequentar a escola, e assim, o mínimo que ele aprendeu. eu preciso te contar um negocinho, estar na lei não significa que todas estão. Entende-se que minimamente a criança deveria, mesmo que ela seja de uma família restrita, ela está na escola, então o mínimo de convivência, de entender o mundo ao redor dela, ela tem, entendeu? Ela sabe que assim, aquele negocinho que aquele moleque está fumando ali, se você fumar, você vai se fuder, entendeu? Então o mínimo, e aí ela fica por conta e risco, mas ela sabe que aquilo ali é foda. Agora, essa criança que chegou, que por exemplo, viveu numa família fechada, isolada, que não deixou, que de repente, ah, como é que é lá, a secretaria de ensino, não, o conselho tutelar foi lá e falou, por que essa criança não está na escola? Ela está com 15 anos de idade, de repente, bota ela dentro de uma escola. Aí fudeu, porque o maluco está lá usando um negócio, tomando um negócio, fazendo alguma merda, e ela vai achar o que é isso, entendeu? Ela cai nesse risco. ele sabe muito bem o que ele pode usar, o que ele não pode usar, como é que usa, como é que deixa de usar, mas não sabe as outras regras para ter experiência escolar. E tem uma série de condutas sociais que você vai aprendendo enquanto ela está no período de escolarização. Por exemplo, se ficar sentado, a gente trabalha sentado e acha normal ficar sentado o dia inteiro. Então, Gi, mas aí que está, conduta social não é um problema, o meu problema é esse moleque encher o rabo de cocaína, entendeu? Porque, assim, conduta social, você senta com ele e você explica dez vezes se precisar. Agora, se ele começar a cheirar pó e se viciar, aí fudeu. Então, o que acontece? Eu não acho que cheirar pó e se viciar é o que está, pelo amor de Deus. Mas, assim, se ele também não se adequa às expectativas sociais que existem em torno da escolarização, ele dificilmente vai entrar no mercado de trabalho formal. Quais são as chances dele? Sim, mas é o que eu estou falando. Ainda assim, mas, por exemplo, é a mesma coisa que eu vou falar que todo jovem com TOD não vai ingressar no mercado de trabalho formal, entendeu? Você vai... Mas, assim, digamos assim, que eu vou ter uma centena de jovens. Dois não passaram ok por essa experiência da escolarização. Eles vão fazer falta para o mercado de trabalho ao ponto de alguém falar, não, mas esse adulto, aquele precisa de um incentivo adicional? Não. Eles vão entrar em outros lugares, que outros lugares são esses, podem ser vários, mas que também vão oferecer risco para ele. Porque, assim, se ele não tem escolarização formal, não tem trabalho formal, ele já vai ser alguém que vai ser mais vulnerável para, por exemplo, acabar numa seita, num grupo, que ofereça para ele uma solução mágica para os seus problemas. Ah, mas você está falando que é só quem não estuda. Não, muito pelo contrário, tem gente que estuda para caramba e passa por isso também. Mas eu estou querendo dizer que tem fragilidades que elas vão aparecer em vários momentos da vida ou de diversas formas. Não é só necessariamente por ser uma questão de saúde mental ou por ser um acesso indiscriminado a uma substância química que vai foder para a vida da pessoa. Enfim, até é um jogo. o negócio agora está na moda dos joguinhos de aposta? Sim. Eu não sei se vocês estão sabendo, mas é cada dia uma história pior que a outra, de pessoa que perdeu cada vez mais, que o diagnóstico de autismo está barato, perto da galera que está perdendo em um jogo. Não, porque aí, ok, cara. Na verdade, liberaram o vício em jogo, entendeu? Então, assim, hoje, tem alguns pontos disso aí que eu até agora não entendi, dessas liberações e tal que fizeram e principalmente no nível de marketing e propaganda. Isso, assim, algumas coisas para mim estão bem confusas. Principalmente na questão de se eu não posso fazer propaganda nem de cigarro nem de bebida, por que eu posso fazer de jogo? Ah, você quer liberar o jogo? Tudo bem, mas por que eu posso? Por que dois não podem ser divulgados e um pode? Então, para mim, isso não está fazendo sentido. Então, assim, nenhum pode. Ah, você quer liberar porque alguém vai encher o rabo de dinheiro de imposto? Tá bom. Só que não pode divulgar. Ninguém pode fazer propaganda. Não pode ter influenciador, não pode ter patrocínio, não pode porra nenhuma. Ué, quando eu era moleque a gente tinha o Hollywood Rock que era patrocinado por cigarro, o Skull Rock que era patrocinado por bebida. Hoje em dia você não tem nada. Mas casa de jogo pode patrocinar time e patrocinar campeonato? Não. Então, assim, se não pode para uma coisa, não pode para ninguém. Porque está meio esquisito isso, mas aí isso aí são outros seguintes também. Que aí tem que ter que ter alguém do direito. Eu acho que fala um pouco dessas fragilidades pessoais que a gente vai se deparando. Sim. Porque basicamente o que vai acontecer é que daqui muito, em pouquíssimo tempo a gente vai ter uma leva de pessoas procurando tratamento para ver se em jogo. Porque, assim, obviamente já tinha, mas era, por ser proibido, a quantidade era pequena. agora com a liberação você vai ter daqui a pouco uma porrada de gente que perdeu tudo na vida por causa de jogo. E aí está viciado e não sabe parar. E aí a gente percebe essa fragilidade que ele fala, poxa, o que aconteceu para essa pessoa que para ela foi tão deletério essa vivência? Porque para essa e não para aquela. Mas, assim, o que você chama de deletério? Espera aí, me explica melhor aí. fode a vida. Eu estou tentando não falar palavrão. Não, pode falar. Aqui ninguém está nem aí. Pode falar, mas é só porra mesmo. Não, não é. Porque, assim, o vício em jogo e tal, a gente tem, dizem que tem uma relação com dopamina, certo? A pessoa ganha uma vez, ela fica eufórica e ela quer repetir, repetir a questão. E, na verdade, é a mesma coisa que o vício em qualquer droga, certo? E não tem como só ganhar, tá? Até a experiência de luzinha, corzinha, a experiência estética do jogo em si também já ajuda, viu? É sério que alguém liga pra isso? Não, não liga. O seu cérebro liga. Por que que você acha que... Eu acho tudo uma merda. Eu vejo esses caras indo em cassino, eu olho pra aquele bagulho, eu falo, mas que coisa ridícula. Eu ia ter um ódio mortal de ficar nesse lugar do caralho. Não, pra mim é assim, é o resumo do inferno, ficar no lugar que a luz é acesa, forte o tempo inteiro, barulho o tempo inteiro. Pra mim, isso é o resumo do inferno, mas funciona, porque estão lá ganhando dinheiro, entendeu? Não, então, ok, mas assim, eu entendo assim, o cara que é nível hard viciado, pra mim é cinema, entendeu? O cara que é foda mesmo, ele tá num buraco com a máfia assim, tem um monte de caixa com a mesa de poker lá no meio, entendeu? Não tem esse monte de luz colorida, o cara é uma quata, não, o bagulho é submundo, entendeu? Esse é o cara viciado nível hard mesmo, entendeu? Bingo, tem bingo também, tá gente? Agora tá liberado, voltou, vai voltar. Não, tem os underground, tem os underground, todo mundo sabia que tinha. Eu acho que eu preciso te convidar pros rolês. Não, os underground, todo mundo sabia que tinha, mas não tava, não era aquela década de começo dos anos 2000 lá que tinha, meio que foi liberado e tinha uns monstruosos em São Paulo, depois fechou tudo, ficou só os underground, entendeu? Mas... grau do que a gente tá falando, não é aquela caixa escondida no lugar sujo e feio, é um lugar que a pessoa vai entrar, vai pagar a entrada pra comer o buffet e jogar a noite inteira. Então, mas... E não é aquele cara mafiozão, fumando, não, é a professora do ensino médio, é o cara que trabalha no táxi, que é o seu vizinho. essa professora, entre aspas, que tá ali nesse bingo jogando no sábado e tal, ela é viciada? Porque eu entendo do cara que é viciado, ele vai nos bagulhos underground mesmo, assim, puta, até é um cassino ilegal no fundo do porão. Vai definir o seu problema com aquele objeto que você tá se relacionando, seja ele droga, seja álcool, seja jogo, vai ser o prejuízo que isso vai te trazer. Se eu tomar todo dia um copo de cerveja, eu sou alcoólatra, alcoolista? Eu já ouvi dizer que a definição de alcoólatra hoje não é mais a pessoa que bebe muito, é a pessoa que bebe com frequência. Se você bebe todo dia um cálicezinho de licor, teoricamente você é alcoólatra. Então, mas e se eu sou aquela pessoa que eu não bebo nunca? Nunca, eu sou obstêmico. Mas quando eu tomo aquele copo de cerveja, eu tiro a roupa, eu arrumo briga, eu bato o carro. Eu conheço algumas pessoas, inclusive, que são assim. Então, assim, mensurar o prejuízo que aquilo traz, seja droga, seja jogo, traz para a vida da pessoa é uma tarefa na qual a pessoa vai ter que se inserir, inclusive, para avaliar o prejuízo. Mas, por exemplo, num caso de uma pessoa doida dessa aí, você não consegue caracterizar ela como viciada, por exemplo, psicologicamente você não teria o que fazer. Por exemplo, a pessoa senta na sua frente e vai ser atendida, ela fala, qual é o seu problema? O meu problema é que eu bebo e faço loucura. Quando? A última vez foi há oito meses atrás. Então, mas aí assim, ela veio me procurar por algum motivo. Eu falei, mas por que você veio me procurar agora? Aí ela vai me contar por que ela veio me procurar agora. Porque eu preciso numa festa semana que vem e estou preocupado que vai acontecer de novo. Exato, foi a festa de casamento do meu irmão e eu estou achando que eu vou foder com tudo. O que eu faço? Espero que a pessoa me deixe para procurar uma semana antes. Festa de finge ano, né? Porque festa de finge ano de empresa é assim, entendeu? Chega lá todo mundo gerente, papá, terninho, o ano inteiro lá enchendo o saco, falando igual um babaca, pagando de foda, o cara da quatro. Cansei de ver em festa de empresa e chega lá e daqui a pouco você está sentado num canto assim olhando, o cara está com a gravata na testa, loucaço, entendeu? E aí você fala, mano, e aí é aquilo, é uma vez por ano, mas você sabe que o ano que vem vai chegar em dezembro e você vai ver o cara do mesmo jeito. Então, mas aí é o jeito que você, que é uma pessoa que não participa da vida da pessoa, está vendo. Só que se a gente não sabe, se não é todo final de semana que o cara está fazendo e deixando a alma lá. Mas o difícil é você ver o cara desse jeito e na outra segunda-feira você ter que ir lá e responder para ele, né? Porque o cara vem querer te cobrar coisa e você fala, irmão, cala a boca, que você estava rebolando com a gravata na testa lá em cima do bagulho e você quer me cobrar do quê aqui, velho? Sai daqui, idiota, tá ligado? Você não pode fazer isso, porque socialmente não é aceito, socialmente é aceito o cara ficar rebolando com a gravata na testa, mas você dá uma comida de rabo nele, não, ele é seu chefe, então isso está errado na sociedade, entendeu? Aí a gente vai ter que precisar de outro programa, nós estamos no terceiro programa já, para te questionar essas normas. Mas então, mensurar esse prejuízo, voltando a falar, da relação da pessoa com o abuso, mensurar esse prejuízo, a pessoa foi lá e jogou no bingo, gastou 100 reais, 200 reais, 300 reais, e foi isso, a pessoa que gasta dinheiro jogando, aquela loteria do final de ano lá, mega santo da virada, mega santo da virada. Isso, tem gente que vai lá, nossa, a pessoa gasta um dinheiro bom, mas a pessoa vai gastar uma vez no ano, sei lá, 200, 300 reais, vou falar que ela é viciada em jogo, pô, mas aquele dinheiro era para ter feito outra coisa, ela foi irresponsável, mas não é viciada. Sim. Então assim, agora a pessoa não conseguir pagar as contas da casa porque está toda hora, ou é mega cena, ou é tigrinho, ou é coelhinho, ou é o diabo que o parta, que não tem jogo suficiente para dar conta da demanda dela, e não é de agora, tinha as maquininhas caça-níqueis, bingo tem, nunca deixou de ter, e é programa de família, mulher vai com o esposo, com o esposo. Sim, mas o que diferencia isso, agora vai ser foda, agora vai ser foda, o que diferencia isso do cara que pega esse dinheiro e doa para a igreja? Porque às vezes assim, o cara não consegue pagar aluguel, está faltando comida dentro de casa, o caramba é quatro, mas ele recebe uma grana que ele faz, e assim, não é que ele está dando uma parte, porque eu já ouvi casos de gente que foi assim, por algum motivo, que passa na cabeça dele, que não dá para entender, ele pega aquele dinheiro e doa, plau para a igreja, não porque a igreja é o mais importante, a gente vai voltar para as estratégias de lidar com o estresse e com o sofrimento, se a pessoa, ela não tem um repertório muito grande para lidar com o sofrimento, e o que ensinaram para ela é que se ela doar aquele dinheiro na igreja ou em qualquer lugar que seja, vai funcionar, ela não tem repertório, ela fez porque ela achou que isso ia dar certo, que eu estava explicando lá no começo, essa das estratégias de copo, ela está acreditando, não é vício, porque o sistema no cérebro é outro, a parada é outra, quimicamente falando, estruturalmente falando, porque assim, ela não, foi a estratégia comportamental que ela teve para lidar com aquele sofrimento, com aquele estresse, inclusive com a falta de grana, falar, não, mas eu vou ser abençoado, iluminado, se eu fizer isso dessa forma. Sim, mas às vezes a pessoa está passando um mês, dois meses, seis meses, um ano, dois anos, está fazendo isso e ela não está tendo retorno nenhum. A pessoa, então, e aí, a gente, ai meu Deus, a gente vai terminar processando. Não, a gente não está citando o nome de ninguém. E não só isso, só para deixar bem claro, no início do programa, a gente fala para a gente não acreditar em nada do que a gente fala aqui. Se você duvida de alguma coisa que está sendo dita, procure as suas próprias, exatamente, pesquise por si próprio. Isso aqui é uma referência, está trazendo gente qualificada para cá para dar a informação. Agora, o teu filtro de conteúdo é você próprio. Se você acha que se você não concorda com algo que está sendo dito aqui, tudo bem, você tem todo o direito, pegue suas informações e vai fazer a sua pesquisa. A partir do momento que você tomou uma decisão baseada no conteúdo que você está ouvindo aqui, você está fazendo por sua própria conta e risco, porque teoricamente nós dizemos lá na frente, não acredite em nada do que você ouvir. Faça a sua própria pesquisa. Dito isso, pode falar o que você quiser. Por favor, passe pelo clima do seu raciocínio. Fala. Faça umas duas ou três vezes, porque do jeito que hoje em dia está foda, talvez uma vez só vai passar a coisa que não devia. Verdade, faça umas duas ou três. Então, se dentro daquele universo que eu frequento me ensinam que eu viver sob privação é agradável aos olhos de uma entidade superior e eu estou passando por privação, meio que a coisa se retroalimenta. Mesmo que isso esteja sendo fisicamente lesível para a pessoa, a pessoa está literalmente passando fome. Ai, meu Deus. Enfim. Esse é o X, entendeu? Será que essa pessoa não é viciada em religião, vamos dizer assim? Eu não sei se já tem algum caso desse, algum CID. Vício em religião, tá ligado? Você fala, caralho, mano, como pode? Tem uma... No DSM-5, tem uma... Calma aí, o que é DSM-5? Ah, é o Manual de Diagnóstico de Saúde Mental. É assim, a gente tem o CID, que tem o CID-10, agora já tem o CID-11, que são os códigos internacionais de doenças, né? O DSM é Diagnose... Ai, meu Deus do céu. Eu desaprendi a falar inglês. É o Manual de Diagnóstico da Saúde Mental. Ele tá na quinta versão, e lá tem uma... Não é bem um capítulo, mas um capítulo que vai falar dessas questões ligadas à religião. Porque a ideia é que a gente não patologize a relação com as religiões, porque é um fenômeno humano, né? Existem ateus, existem pessoas que acreditam. Não posso dizer que uma parcela é essa e outra, não. É uma experiência humana. Certo. Só que assim, eu não diria vício, mas eu posso até pesquisar mais e voltar a falar com vocês, mas eu diria que tem estratégias positivas e negativas ligadas ao meu contexto espiritual e religioso que vão determinar resultados na minha vida prática. isso independente da religião que eu frequento, independente da minha prática espiritual. Porque também, ao mesmo tempo, eu posso ser do rolê místico amplo e falar, então, mas me falaram que se eu fizer essa prática aqui, eu vou provar o meu corpo e vou alcançar uma iluminação X ou Y. e eu posso passar por práticas que são bastante lesivas. Deve ser uma pessoa que não tem preparo ou idade ou, enfim, eu já tenho alguma condição pré-existente. Sim. Então, assim, então, não é só que eu estou de uma religião específica, mas, assim, do crime pelo qual eu passo as minhas experiências e de como eu dou seguimento à minha relação tanto com a prática religiosa quanto às minhas necessidades no mundo cotidiano, né, porque eu também não vivo isolado dentro daquela realidade, né, eu, pessoa que ouve podcast, que usa internet, que sai pra trabalhar, que, enfim, tem problema com transporte público, né, eu, pessoa humana. Mas, imaginando o seguinte, conclui, conclui, Gigi. Não, então, eu ia falar só isso, porque eu não penso em vício e religião, eu penso que a pessoa, ela pode ter uma experiência muito restrita e que o único conforto ou a única segurança que ela tem dentro daquele grupo e alguns conceitos podem retroalimentar algumas práticas que não estão fazendo ela crescer como pessoa. Espiritualmente, inclusive, ela pode não estar crescendo, né, que ela pode não estar refinando alguns mecanismos e pensamentos dela, ela pode estar só repetindo, repetindo, repetindo. entendi. Mas, então, deixa eu só ver como é que eu formulo isso da melhor maneira possível. Imagina o seguinte, para uma pessoa que pretende adentrar num círculo religioso ou que tenha práticas religiosas ou esotéricas ou místicas, etc, etc, O que recomendar para essa? Porque, assim, tem uma questão muito de motivação, de por que você está indo buscar aquilo, né, e, assim, muitas vezes a pessoa quer buscar aquilo como espelho, a pessoa quer, tinha uns amigos como assim, ah, eu vou para ver qual é que é. Não sei se eu acredito, se eu não desacredito, está tudo bem. Mas essa pessoa está indo para lá, ela não está indo buscar uma cura para algo psicológico que ela tenha, entendeu? O que seria recomendável para uma pessoa antes dela, de repente, buscar uma prática quando, possivelmente, talvez ela tenha alguma questão pessoal não resolvida que a gente, como macaco velho, sabe que dentro dessa parada ela não vai achar uma cura, uma cura, não é cura, né, uma resolução para essa questão. Entendeu? Eu adorei que você falou a gente enquanto macaco velho. Porque assim, a gente provavelmente já se fudeu um pouco para chegar nesse lugar de macaco velho. Então, tem muito a gente, como a gente passar pela vida em brancas nuvens, né, de uma maneira segura, e, mas, é, 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 exemplo prático, vou te dar um exemplo prático, imagina o seguinte, tô aqui, estou aqui atendendo com o tarô, certo? Menina entra para tirar o tarô comigo, ah, porque meu namorado é isso, porque meu namorado é aquilo, porque meu namorado é isso, porque eu acho que ele tá me traindo, porque isso, porque, mano, aí eu quero saber como é que tá, porque ele mora em outra cidade, caramba, você abre as cartas, o cara tá trabalhando como um cavalo, pandemia, todo mundo comendo de ser mandado embora, o cara trabalhando como um desgraçado, mas ele não tem tempo que a gente vê toda hora, e assim, aí você começa a falar com a menina, você começa a ter percepções assim, dentro da fala dela, que alguma coisa tá errada ali, não é cara, entendeu? Aí você pergunta pra pessoa, deixa eu te perguntar uma coisinha, quando você era criança, você gostava de emprestar seus brinquedos, você ficava nervosa, você ficava com ciúme, você tinha ciúme dos seus brinquedos? Ah, eu tinha. Quando você tava na adolescência, você tinha ciúme das suas amigas? Ah, eu tinha. Você tinha ciúme das suas amigas? Tinha, tinha, sempre teve, a pessoa tem mais de 30 anos nas costas, aí eu falei, então, você tem um problema de comportamento, não cara, e você precisa lidar com isso, com isso você precisa procurar um psicólogo, e não o tarólogo. Mas olha que legal, ela procurou um tarólogo que deu um caminho. É, então, mas eu sou um que faz isso, a maioria, sabe o que eles fazem? Vou mandar real, pessoal, tem muito tarólogo aí que sabe o que ele faz? Ele pega, te enrola, fala qualquer merda pra você daqui um mês aparecer de novo e ele arrancar mais seu dinheiro. Eu não, se eu vejo que a pessoa que o problema tá na pessoa e não nas cartas... A gente que fala que vai fazer trabalho, né? Sim, sim, ou vai te cobrar sei lá quanto pra fazer um trabalho. Eu não, eu vou virar pra você, se eu perceber que o problema tá em você, eu vou virar pra você e falar, procura um psicólogo. E eu costumo fazer muito isso, entendeu? Inclusive, muitas vezes a gente usa o taró pra achar que a pessoa já está fazendo terapia, mas ela não achou as questões certas pra abordar com o terapeuta. Aí eu tô aqui na trocação e tô tirando carta e a pessoa me fala alguma coisa e eu viro pra ela e falo, você já falou sobre isso com o seu psicólogo? Ela vira pra mim e fala, ah não, então você pega um caderninho aí e anota porque você vai falar com ele na próxima sessão de terapia. Porque você tinha que ter levado isso para o psicólogo. Como você não levou? Não, mas a pessoa ela não soube que tinha que levar. Sim, sim. Então assim, a experiência de vida, o fato dela ter circulado em outros ambientes. Sim. O fato dela ter uma experiência que falou, cara, mas isso você fala com o psicólogo também. Sim. E assim, que bom, que bom que ela teve. Então assim, quanto mais experiências a gente tem, quanto mais pessoas a gente aprende a conversar, a lidar, quanto mais a gente lê, quanto mais, assim, boa arte, o consumo, porque você fala, ah, mas eu fico o dia inteiro na Netflix. Então, veja bem, né? Não é por ter essa determinada ferramenta de streaming, mas eu ficar o dia inteiro na frente do matelo não significa que eu tô construindo alguma coisa com aquilo que eu tô consumindo, né? Eu inclusive preciso processar aquilo que eu vivi. Então, eu preciso de vivência pra aprender a fugir de determinadas situações e aproveitar outras. Ah, mas, aquela pessoa tá indo fazer merda. A gente também precisa de bons amigos, a gente precisa de uma rede de apoio e de força efetiva. A gente não é bicho de viver sozinho. A gente é pessoa. Eu preciso de alguém de confiança na minha. De alguém possível. E, nessas relações de afeto, de confiança e de troca, que eu vou poder ter essa sacada de falar, poxa, então, pô, não faz isso não, aí é a merda que você tá fazendo. Mas, eu já tive situações também de até estar atendendo pessoas, de que, assim, que eu chego perguntar, porque, assim, era um bagulho tão óbvio que, assim, cara, tipo, se você falasse com um amigo seu, ele ia falar, meu, que ideia idiota, tá ligado? E, assim, e aí você começa a conversar com a pessoa e a pessoa, literalmente, não tem nem amigo. Então, aí você percebe que o problema dela é muito mais sério? Sim, sim. tá sem medo de suporte socioafetiva. A pessoa tá, muitas vezes, vivendo isolada, ela tá sem, ela não tem, ela não tem amigos, porque, assim, muitas vezes você tem amigos, pô, eu e o curso, a gente fala todo dia, eu tô aqui o curso do lado do mundo, tá quase em outra galáxia, e tá tudo bem. Agora, tem gente, cara, que não tem nem isso, nem, tipo, um brother que troca uma ideia, sei lá, pro WhatsApp, entendeu? São pessoas que, realmente, estão isoladas, entendeu? Então, isso é muito grave. Isso é muito grave. Porque aí, o problema não é só a pessoa deixar o rolê místico, o médico, o remédio, não. Assim, cadê a rede de apoio dessa pessoa que vai fazer com que ela tenha uma vida rica em muitos aspectos, né? Ah, mas a pessoa, ela é uma pessoa mais solitária, mais, mas cadê aquele mínimo de rede de apoio? Vou usar até uma expressão ruim, cadê aquelas seis pessoas que vão carregar o teu caixão? É, não tem, vai ser IA que vai carregar o, a pessoa vai ir. Então, assim, deu ruim. E assim, até, para coisas muito simples, ah, poxa, é, mas eu, então, não sei por onde eu começar, eu sou um adulto, vai no UBS do teu bairro, passa em consulta com a enfermeira, descobre seu agente de saúde, vai no CRAS, começa a frequentar um grupo de, é, um serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. Procura o CEL, se você está em São Paulo, faz uma prática lá. Ah, você está em uma cidade menor? Poxa, o que que tem na sua cidade? Tem a praça? Vai para a praça. Mas toda cidade, dependendo de ser pequena no Brasil, não tem que ter um, é o CRAS, não é? Tem que ter CRAS, tem que ter a, a estratégia de saúde da família, né, a UBS. Então, tem que ter alguma, alguns, é que nem todo serviço vai estar disponível em todo equipamento, mas procura um lugar. Mas acho que psicólogo tem, tem todos os CRAS, tem? Idealmente, sim. Tá. Mas acontece de a equipe não estar completa. Ah, entendi. De acontecer. Assim, procura um lugar onde você possa ter uma vivência comunitária. Sabe? Compra uma bomba de chimarrão, sabe? Assim, é, mas, que você possa ter troca com outras pessoas, que você possa começar a formar vínculos, né, e sacar que essas relações, não também não são só sobre você, mas também sobre o outro. Porque você, você é adulto, né, ou jovem adulto, se tiver muito bem, você vai estabelecer uma relação onde você recebe algo que é dado a atenção, afeto, mas você também oferece isso. E isso tem limites de respeito, de cuidado, né, e você vai aprender na relação, vai construir as relações a aprender. Certo. Bom, eu acho que, Cusa, tem alguma, alguma outra, uma outra questão, uma outra dúvida aí? É, eu só acho que é importante a gente, é, quando a gente fala de saúde, a gente fala isso sobre várias coisas, quando a gente vem falar aqui nos nossos podcasts, é, como a gente fala, assim, às vezes a gente fala meio que em tom de brincadeira, mas eu acho que, como a gente está falando de saúde, é, é um assunto sério, e, por mais que a gente, às vezes, fale de um tom um pouco mais divertido, é um assunto que tem que ser levado a sério. Então, eu acho que, um ponto que é importante de adicionar aqui nesse podcast, é dizer que, se você está passando por algum problema, independente de qual problema seja esse, independente de qualquer coisa, é importante que você vá procurar uma ajuda médica, ah, porra, vão falar que eu sou maluco, mano, manda os outros se fuder, se for preciso, mas, assim, vá procurar ajuda, vai ver o que você está passando, tá, é, ah, eu não estou passando por nada, velho, todo mundo está, cara, a grande real é que, tipo, todo mundo, é, já passou por, se você não está passando agora, talvez você não saiba, mas você já passou, e você talvez está só, é, somatizando coisas aí dentro, que a hora que essa porra estourar, vai dar merda, então, assim, é, procure ajuda, converse com alguém, tipo, nem que você converse com um amigo teu, saca, às vezes, se você sentar e desabafar com alguém, às vezes, pode ser já, uma coisa para poder, é, ajudar, mas também, tipo, não considere isso como sendo a solução suprema, tipo, procure ajuda médica, se você está vendo que você precisa de ajuda médica, ou se você acha, se você acha, se você tem a desconfiança, vá e procure ajuda médica, é, não, e, e não se preocupe se as pessoas vão falar alguma coisa, algo do tipo, essas, a situação de saúde mental hoje em dia, a gente está, cada vez mais, tendo uma, é, mais informação, mais acesso à informação, para entender que, tipo, isso não é uma coisa ruim, isso não é uma coisa, é uma coisa natural do ser humano, a gente está, principalmente no mundo de hoje em dia, onde a gente é bombardeado com muito mais informação do que era a gente antigamente, tem muita gente que o cérebro dá pane, e não tem problema nenhum nisso, tipo, é, é natural, e, cara, é, vá procurar ajuda, assim, eu acho que é importante a gente colocar isso, assim, bem frisado, eu vou falar de novo, vá procurar ajuda, porque, não é, é, algo, saca, que você deveria brincar, e, por mais que normalmente os nossos temas aqui do podcast sejam falar sobre magia, falar sobre espiritualidade, a gente também não está dizendo que isso não possa te ajudar, mas, o que a gente quer dizer é que, é, só isso, pode, inclusive, às vezes piorar, depende muito do grupo de suporte que você tem acesso e todo esse tipo de coisa, então, não considere espiritualidade e religião como a solução suprema para todos os seus, todos os seus problemas, porque se fosse tão simples, teoricamente, tinha tanto milagre que, teoricamente, todo mundo seria santo, e não é o que acontece, saca? Então, assim, é, não, não acredite em milagres, não, no sentido de que, tipo, ah, vai acontecer contigo, ah, não, não aconteceu com ninguém da minha igreja, mas vai acontecer comigo, ou, ah, não, o guru que está liderando o meu grupo, ele falou que eu sou uma pessoa especial, é, exatamente, se você é especial, provavelmente você deveria estar procurando ajuda, que é a galera especial, que normalmente é quem mais precisa de ajuda, e eu acho que, nesse sentido, eu vou deixar uma história aqui, é, bem coisa, eu acho que vale a pena muito a galera assistir, filme do, uma mente brilhante, do John Nash, John Nash, que conta a história do matemático magnífico, que em determinado ponto da vida se descobre, como esquizofrênico, só que a diferença é que ele era tão gênio, tão gênio, que ele consegue entender os pontos da esquizofrenia dele, e como lidar com isso, mas é interessante que você vê o filme, até o final da vida dele, ele teve que continuar lidando com as paradas que ele tinha, então, e assim, foi um matemático brilhante, responsável, ganhou o Nobel de matemática, então assim, não é porque você tem uma, um problema mental, e assim, o foda que a gente fala problema, o problema já traz aquela carga de coisa ruim, não é porque você tem uma, é distúrbio hoje em dia, né, é porque mesmo distúrbio, teoricamente, traz aquela percepção negativa, assim, que você tem uma condição, condição, sabe, não interpretar isso como uma coisa ruim, muitas vezes a condição pode ser algo que te ajude em alguns pontos, se você souber trabalhar e lidar com isso, então assim, procure ajuda, eu acho que assim, é o grande ponto que a gente precisa falar aqui, e se alguém falar para você que tipo, ah não, isso aí é porque você está com um demônio, a gente vai fazer uma coisa aqui para você, e paga aqui 5 mil reais para poder tirar, eu vou te falar, provavelmente o psicólogo vai sair um pouquinho mais barato, e provavelmente, e assim, você tem muito mais chance de conseguir realmente uma ajuda de verdade, não estou dizendo que se você quiser ainda fazer o exercício de 5 mil reais, faça, mas procure também um psicólogo, porque provavelmente você vai conseguir uma ajuda um pouquinho de nada melhor. E aí, G, quer suas conclusões aí? Nossa, faço das palavras do que o Sassminha, falou muito bem, e se assim, eu acrescentaria, se você acha que precisa de ajuda, procura o médico, mas também se outra pessoa sugeriu que você procurasse, você ficou com essa pulga atrás da orelha, não está convencido, procura também, procura também, que pode ter algo aí a acrescentar, e que vai facilitar a sua vida, a ideia não é que piore, mas que melhore, e quanto mais experiências você tiver, mais repertório você vai ter para dar conta da vida, e dos problemas que podem surgir, dos estresses que são normais. G, deixa eu só lembrar, assim, beleza, a gente tem, hoje principalmente, bom, o SUS tem o CRAS e tal, beleza, tem psicólogos, tem psiquiatra, certo? O SUS tem a UBS, e o SUAS tem o CRAS, o CRAS, o Sistema Unido de Assistência Social tem o CRAS, ok, mas o SUS não tem psicólogos, então, quem tem é o SUAS. Tem também, tem também, mas não, nem, tem, não em toda a cidade, infelizmente, entendi. E no SUS, inclusive, a gente vai ter o CAPS, que é o Centro de Atenção Psiqui Social, que aí sim terá psicólogo, mas o CAPS, ele é dedicado aos constornos graves, severos e persistentes. entendi. Algumas outras condições vão ser atendidas na UBS mesmo, na unidade básica. Mas aí, hoje, dentro das várias especialidades que tem, hoje, uma coisa é o psicólogo, outra é o psiquiatra, que é o clínico, e aí, algumas condições para serem diagnosticadas, você precisa de um neuropsicólogo, ou neuropsiquiatra? Neuropsicólogo. Neuropsicólogo. Tá. O neuropsicólogo, ele é uma especialização da psicologia. Tá. O neuropsicólogo não tem, por exemplo, no SUS? Algumas cidades tem. Tá. Porque, por exemplo, a pessoa tem indícios de autismo, ou de TDAH, quem tem que diagnosticar isso, é o neuropsicólogo, certo? Então, pela lei, a prática do diagnóstico é privativa do médico. Os testes que o neuropsicólogo aplica, eles vão subsidiar o diagnóstico médico, mas é sempre uma prática privativa do médico. Então, o neuropsicólogo pode ter dado todos os indícios no seu laudo. Certo. Se o médico não concordar, o diagnóstico não fecha. Às vezes, você vai precisar procurar um outro profissional. Ah, então, no final, você tem que ir para um psiquiatra, é isso? Para dar o... então, dependendo da condição, o neurologista, enfim. Porque o neuropsicólogo, ele também pode avaliar, por exemplo, as questões de um... os aspectos cognitivos de uma demência, por exemplo. Um Alzheimer, uma demência muscular. Entendi. Então, o ideal seria, a partir do psiquiatra, ele dar a orientação de qual profissional você teria que procurar para fazer o diagnóstico, é isso? O médico de saúde da família pode dar essa orientação, ou o neurologista. Depende um pouco do que você está vivendo, qual o sofrimento que você está encarando, qual a dificuldade que você percebeu. Entendi. Porque, por exemplo, numa cidade menor, dificilmente a pessoa vai chegar já fácil no psiquiatra, mesmo se for uma consulta particular. Às vezes, não é todo dia que tem psiquiatra, né? Sim. Às vezes, é uma vez que vem. Muitas vezes... Às vezes, tem que ir para outra cidade. Tem que ir para outra cidade. Então, às vezes, você vai passar com o clínico geral, com o médico da família, né? Que vai te ouvir, vai te dar uma conduta ali. Legal. Bom, acho que é isso, mais alguma questão aí, Cusa? Gi, quiser deixar aberto aí para vocês, quiser deixar algum outro ponto, ou quiser deixar seu contato, suas considerações finais, e por aí vai, outras considerações finais, das considerações finais. Nossa, não sei, não sei mais o que dizer, eu gostei muito de conversar, foi muito legal. Se tiver algum contato, alguma rede social que você quiser deixar, para quem quiser tirar alguma dúvida... Sou péssima em usar a rede social, entende? Mas assim, pode mandar um e-mail, psicóloga.gigliana, psicóloga.gigliana, arroba gmail.com. O Telegram, o Gorola percebeu, que eu não respondo tão imediatamente, então, né? Porque você me achou, depois de uns dias. Então, assim, eu não sou a melhor pessoa, mas pode mandar um e-mail, que assim que possível, eu respondo. Então, beleza, Gi. Valeu pela participação, e... Não se esqueçam de nos apoiar, em catarse.me barra leafrod. Cara, eu estou esquecendo toda vez, o que tem que falar no final do programa. É o apoio. É o apoio. Pessoal, catarse.me barra leafrod, L-I-F-H-O-D. Certo? A partir de 10 mangos, você ajuda esse projeto a continuar, participa do nosso grupo de apoiadores do Telegram, assiste gravações ao vivo, e etc, etc, etc. E é isso aí, e até a próxima. Você acabou de ouvir Pele de Cordeiro, o podcast do canal Lupus em Fábula. Apresentação, Kusamitri, Marcos Keller e Rodrigo Grola. Edição, Norton Bell. Um programa da Rod Studios. Todas as opiniões e comentários feitos pelos convidados do programa são de inteira responsabilidade dos mesmos. As opiniões emitidas não exprimem necessariamente o ponto de vista de nenhum dos membros ou da Rod Studio. Conheça nosso conteúdo do YouTube no canal Lupus em Fábula e nos apoie em catarse.me barra leafhod L-I-F-H-O-D Siga-nos em nossas redes sociais. Lupus em Fábula no Facebook e arroba leafhod L-I-F-H-O-D no Instagram e no Twitter. Uh! 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 Uh!